Olá queridos amigos, o capítulo 26 do livro de Jó contém um dos mais belos e mais completos poemas de exaltação ao Senhor. Insatisfeito com a descrição divina feita por Bildade e descrita no capítulo anterior, Jó decidiu mostrar que também conhecia a soberania de Deus e fez alguns comentários de profunda abrangência teológica. A sua resposta começou com uma série de ironias. Dos versos 1 ao 4, Jó perguntou onde Bildade aprendeu a falar palavras tão sábias e qual era a sua fonte de revelação. O tom de Jó muda a partir do verso 5. A partir daí ele exalta a Deus de maneira impressionante, mostrando que mesmo em seu sofrimento ainda sabia quem era o Senhor Deus. Esse breve discurso de exaltação nos ensina muito sobre quem é o Deus a quem adoramos e a quem servimos. Em primeiro lugar, Jó diz que Deus sabe de tudo. No verso 6, ele diz, O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus e não há coberta para o abismo, ou seja, nada está escondido aos seus olhos. Em segundo lugar, Deus cuida de tudo, pois, como é dito no verso 7, Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Jó está dizendo que o Senhor sustenta a criação com a sua mão poderosa. Em terceiro lugar, vemos que Deus tem o controle de tudo. O verso 9 declara, A despeito de toda a confusão que reina no mundo, Deus está ativo em seu santo trono. Ele ainda reina soberano sobre todo o universo e na vida de cada criatura. Finalmente, ninguém é páreo para Deus. Ele vence tudo. Os versos 11 a 13 dizem assim, As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força, dominou o mar e com o seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Pelo seu sopro, o céu se aclarou e sua mão feriu a serpente veloz. Os textos que acabamos de ler não são apenas frases de efeito. Eles nos ajudam a entender quem é o Deus das Escrituras. Um Deus que, do fundo do abismo até a altura dos céus, é soberano sobre tudo e todos. Ele é incomparável. O mais impressionante é que Jó diz que, mesmo tudo isso, ainda é muito pouco para falar de Deus e descrevê-lo com exatidão. Eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas leve sussurro. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Em todos os sentidos, Deus é ainda muito maior. Ele é insondável em sua magnitude e feitos. Quando passar por lutas e provações, estiver se sentindo em um beco sem saída, nunca se esqueça dessa verdade. Deus é muito maior do que você pode pensar e enxergar dEle. Se confiarmos nEle e estivermos em conformidade com a sua palavra, podemos pedir pelo seu apoio, com a certeza de que seremos ouvidos por Ele. Jamais duvide que Deus sabe de tudo, cuida de cada um de nós e tem o controle do universo na palma de sua mão. Ninguém pode detê-Lo. Confie nesse Deus maravilhoso e entregue a sua vida a Ele, agora mesmo. Ótimo dia para você e sua família.